Horóscopo do dia, tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Michael. Vou falar pra você agora tudo o que você precisa saber através do seu signo, meu senhor de luz. Tudo o que os aços querem que você saiba. Meu senhor de luz, queria mandar um abraço para o Pedro Sandro da Rádio Meio Norte, programa Pediu Tocou. Isso mesmo, meu senhor de luz, programa das 7 às 11 da manhã, link na descrição. Queria mandar um abraço para os nossos fiéis leitores, mandar um abraço para a Dada Silva, Dilva Santos, Sirlei da Silva Leite, Cátia Aparecida, Marina Alva Martins, Cida Cristina, Joãozinho Braga. Para você, meu senhor de luz, gratidão sempre, vem comigo, Horóscopo do dia. Libra, Horóscopo do dia para o signo de Libra. Meu senhor de luz, aproveite o astral de renovação e se abra para novas possibilidades que a vida lhe apresenta. Bola para frente, meu senhor de luz, você tem uma relação tóxica com alguém do trabalho ou pessoa supostamente amiga, famosa, falsiane, vira a página, dispensa a companhia e afaz de pessoas que só sugam sua energia, não lhe trazem benefício. O céu lhe oferece uma chance de olhar para frente e conseguir alcançar suas metas, incluindo a vida profissional, alimente sua autoconfiança, tome decisões firmes, porém, sem bater de frente com colegas ou parceiros na intimidade. Procure manter uma atitude receptiva e sincera com a pessoa amada, sem fazer reivindicações ou cobrança na paquera. Vale a pena se meter menos na vida da pessoa amada, deixando ela ter espaço, o seu espaço e o espaço dela. Tá bom, meu senhor de luz? Libriano, palpite do dia 375591, a cor para você é cinza. E para você, meu senhor de luz, Libriano que está solteiro ou solteira, afinidade amorosa é com touro, leão, câncer e virgem. Meu ser de luz, momento para ler seu mapa astral. Aliás, se ainda não tem um mapa astral, é hora de fazer um. Ele é a ferramenta incrível de autoconhecimento que vai ajudar você a não cair na tentação de repetir erro do passado e mostra onde está travado sua vida. No amor, no trabalho, na família, vem comigo, eu ajudo você a destravar. Mapa astral, apenas em dezembro, 24,90, boleto, cartão, faz comigo. O número está aparecendo na sua tela agora, fale diretamente com o astrólogo Michael pelo WhatsApp. Eu faço o mapa astral personalizado, só seu, exclusivo seu, tá bom, meu ser de luz? E ainda te envio o gráfico com a força de cada signo no seu mapa. Eu mando de 3 a 4 áudios com os principais pontos que você está tendo dificuldade e como melhorar isso, tá bom, meu ser de luz? 24,90, o WhatsApp está na tela ou na descrição você fala diretamente comigo, astrólogo Michael, 24,90, boleto, cartão ou transferência online. Meu ser de luz, que sua semana siga de abundância financeira, prosperidade familiar e muita saúde para você e sua família. Fale para você mesmo, eu permito, eu aceito, eu recebo Deus na minha vida. Meu ser de luz, gratidão sempre. Fale comigo e faça seu mapa astral, destrave a sua vida hoje mesmo. Fale comigo e faça seu mapa astral. Para, 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 para tudo, você gostou, clique no sininho, se inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o 9, siga o 9 no YouTube também, no Facebook, eu sou o Michael, aquele beijo de abençoado. E eu fui!